Gata não complica, melhor tu fazer eu faço Para que essa marra tô correndo de estresse Cabalgar na pica do jeitinho que o meu mal Movimentar essa nova vai ser periquete Sentando ela vai, travando ela vem Marrita demais, quer para o meu trem Se me instigou-se, logo em que se calme-se Nari, man, when they stop my train Sentando ela vai, travando ela vem Marrita demais, quer para o meu trem Se me instigou-se, logo em que se calme-se Nari, man, when they stop my train Só que eu não vou parar, porque eu sou chefe da boca Só que essa radoca, essa mina é porra louca Radinho no colete, rolé pelo morrão Ela se empina toda quando vê o chefão E essa fadinha tá jogando tudo Mistura o uísque e bala no copão Se apaixonou no sorrisinho de puto Quer replay do macete? Vem com seu malvadão E essa fadinha tá jogando tudo Mistura o uísque e bala no copão Se apaixonou no sorrisinho de puto Quer replay do macete? Vem com seu malvadão Sentando ela vai, travando ela vem Marrita demais, quer para o meu trem Se me instigou-se, logo em que se calme-se Nari, man, when they stop my train Sentando ela vai, travando ela vem Marrita demais, quer para o meu trem Se me instigou-se, logo em que se calme-se Nari, man, when they stop my train Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau